Minha família, já se passaram quase 7 anos e a PGR e o Banco Nacional de Angola estão em silêncio total sobre o caso do Banco Espírito Santo. Minha família, existem muitos casos de corrupção em Angola que o governo do João Lourenço está a querer apagar esses casos das nossas memórias. Neste vídeo, minha família, eu vou relembrar para vocês o caso do Banco Espírito Santo. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a falar para vocês o vosso boy Henrique Estresse para mais ouvir o nosso canal. Pessoal, quem não está inscrito, subscreva no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Quase 7 anos depois de ter falido, em 2014, ainda não são conhecidos os maiores devedores do Banco Espírito Santo Angola, o famoso Bessa, o que era o banco favorito dos marimbondos que engordaram o caranguejo durante todos esses anos. Minha família, até agora a PGR ainda não falou dos responsáveis da falência do Banco Espírito Santo. A PGR e o Banco Nacional de Angola fazem vista grossa sobre o caso do Banco Espírito Santo. Minha família, o Banco Espírito Santo foi um dos bancos que mais lesou a economia angolana. Mesmo assim, a PGR e o Banco Nacional de Angola costumam fazer algumas maracutaias para que o caso não seja divulgado cada dia que passa. Por que, minha família, se este caso aqui é um dos casos que a PGR deveria dar uma atenção total porque foram muitos milhões e bilhões desviados a partir do Banco Espírito Santo? Minha família, até agora este caso não tem um desfecho agradável para o povo angolano. O caso do falido banco teve um despacho mais rápido do que o caso do Banco Espírito Santo. Mas a falência do Banco Espírito Santo causou muitos danos à economia angolana. Mesmo assim, o governo angolano não está a dar até agora um desfecho agradável para o povo angolano. Em Portugal, onde o Bessa teve origem, o Banco Central mostrou-se lucrativo ao Banco Espírito Santo. Agora, o novo banco foi alvo até de inquérito na Assembleia da República de Portugal para apurar as irregularidades, minha família. Minha família, as roubalheiras do Banco Espírito Santo só beneficiou Portugal. O caso do Banco Espírito Santo é um caso muito grave e que requer uma solução urgente. A Unita já solicitou em várias ocasiões comissões parlamentares de inquérito para resolver o caso do Banco Espírito Santo. Mas o MPLA, como tem a maioria no parlamento, sempre barrou essa iniciativa. Minha família, isso é muito triste. O MPLA está a fazer tudo por tudo para ocultar a verdade por trás do Banco Espírito Santo. O Banco Espírito Santo foi um dos bancos que mais enriqueceu os marimbondos. Era o banco favorito que os marimbondos chegavam lá para pedir crédito de milhões e bilhões de dólares e eram atendidos sem problema, enquanto que o povo estava a lutar para conseguir um crédito no mínimo de um milhão de Kwanza. Os bancos não davam, mas quando era um marimbondo a pedir um crédito de milhões e bilhões, o Banco Espírito Santo dava. Por quê? Porque era o banco dos marimbondos. Aí tem dados de todos os marimbondos como os marimbondos ficaram ricos devido aos créditos que o Banco Espírito Santo dava aos marimbondos. O Banco Espírito Santo lesou muito a economia angolana, mas o MPLA teve uma brilhante ideia. O Banco Espírito Santo deixou de existir em Angola, mas em Portugal ganhou um novo nome, o Banco Novo, onde os marimbondos estão a continuar a gerir os seus milhões e milhões de dólares. Minha família, mas o Banco Espírito Santo não ficou na sombra. Agora em Angola, o Banco Espírito Santo é o atual banco econômico, que nasceu em 2015 após a falência do Banco Espírito Santo. Minha família, os marimbondos estão a continuar a atacar nas sombras. O governo angolano interveio por via da Sonangol, dando uma garantia soberana multimilionária para recapitalizar o Banco Espírito Santo em Portugal, que depois passou a ser chamado de Banco Novo, e recebeu novos sócios, figuras do MPLA, que estão a continuar a engordar o caranguejo. Minha família, só para explicar bem este processozinho que aconteceu, minha família, o Banco Espírito Santo faliu. Por quê? Porque os grandes membros do MPLA, os grandes marimbondos, faziam grandes empréstimos e não pagavam o dinheiro. E o Banco em Angola faliu. E para eles continuarem com o mesmo esquema, em Portugal, eles mudaram de nome. Agora, o Banco Espírito Santo em Portugal é denominado Banco Novo, que continua a fazer os mesmos esquemas. Mas este caso aqui não está a ser solucionado pela PGR. Por quê? Porque o João Lourenço também faz parte desta macaquice. Os maiores sócios do Banco Novo são as maiores figuras do MPLA. Está claro que este banco também pertence ao MPLA. Publicamente apontado como o principal responsável pela falência do Banco Espírito Santo, o antigo gestor Álvaro Sobrinho, o mesmo disse numa entrevista à TPA, que a instituição faliu por decisão política e não por insolvências. O ex-gestor do Banco Espírito Santo apontou os generais Hélder Vieira Dias, Cocopelipa e o Leopoldino Nanascimento, o antigo vice-presidente da República, Manuel Vicente, como os maiores devedores do Banco Espírito Santo. O antigo vice-presidente do MPLA, o Roberto de Almeida, é o único devedor que assumiu publicamente ter recebido dinheiro do Banco Espírito Santo, mas recusou a devolver o dinheiro, porque ele disse que o dinheiro foi uma oferta. A dívida dele, minha família, escendeu o valor de 1.53 mil milhões de dólares. Mesmo sabendo que ele recebeu o dinheiro, minha família, ele negou a devolver. E não lhe aconteceu nada, minha família. A PGR não lhe fez nada, ele nem foi preso, nem nada, minha família. Isso é muito grave. Estamos diante de um governo totalmente corrupto. A corrupção do MPLA, minha família, dá medo. 1.53 mil milhões de dólares é uma oferta. Hélder José dos Santos, ex-acionista do Banco Espírito Santo, beneficiou-se de 882.76 milhões de dólares. Já o grupo Score, dono da rede de supermercado, descontão, beneficiou de um crédito 244.6 milhões de dólares. O antigo gestor do Banco Espírito Santo, através de empresas offshore, contraiu créditos que ultrapassavam os 500 milhões de dólares. Marta dos Santos, irmã de José Eduardo dos Santos, Manuel Nunes Jr., atual ministro do Estado e chefe da equipa econômica do João Lourenço, também são os devedores do Banco Espírito Santo. Mas os montantes que eles receberam do Banco Espírito Santo, até hoje, ainda não foram revelados. Minha família, a lista é muito grande. Família Lourenço também fez muitos créditos do Banco Espírito Santo. Minha família, todos estes créditos que eu citei, não foram pagos. Quem perdeu foi o Banco Nacional de Angola. E quem perdeu foi o povo angolano. Porque o dinheiro de Angola é o dinheiro do povo angolano. Mas o MPLA transformou o dinheiro da Angola, um dinheiro exclusivo para os membros do MPLA. O João Lourenço também fez muitos créditos no Banco Espírito Santo. Por isso, eles estão a controlar a suposta investigação do Banco Espírito Santo. Que todos nós sabemos que não existe nenhuma investigação. Minha família, não existe combate à corrupção em Angola. Se existisse combate à corrupção, o caso do Banco Espírito Santo poderia ser resolvido. Minha família, eu estou a pedir, por favor, partilhem este vídeo aqui, para que o governo João Lourenço entenda que o povo angolano não está a dormir. O povo angolano não sabe das coisas. O povo angolano sabe que o caso Banco Espírito Santo só não está a avançar, porque grandes nomes do MPLA, incluindo o presidente do MPLA, são os maiores devedores do Banco Espírito Santo. Minha família, que Deus abençoe a Angola e abençoe você que dá mais tempo agora. Ficamos por aqui, família. Quem gostou do vídeo, deixa o teu like e comenta. O estudante angolano, Arlindo Leitão Jeremias, está a ser acusado de ter matado um senhor sem prova. Vamos fazer alguma coisa. O estudante angolano em Cuba, o inimigo Pascual dá pra ser morto. O estudante angolano em Cuba, o Ivo e Cláudio dá pra ser morto. Oud...